Evangelho do dia com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não julgueis e não sereis julgados Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes E sereis medidos com a mesma medida com que medirdes Porque observas o cisco do olho do teu irmão E não presta atenção a trave que está no teu próprio olho Ou como podes dizer a teu irmão Deixa-me tirar o cisco do teu olho Quando tu mesmo tens uma trave no teu hipócrita Tira primeiro a trave do teu próprio olho E então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, não julgueis E não sereis julgados Escuta Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes E sereis medidos com a mesma medida com que medirdes Observa primeiro a trave que está no teu olho Você que está aí com miopia Você que está aí ceguetinha da vida E fica reparando a vida do outro E para enxergar o que não deve É um gavião Mas para enxergar as coisas que deve Se faz de cego que não está enxergando Que, ei, muda de vida, está entendendo? Se converte É como que a gente gosta de apontar para o outro Se o outro faz uma coisa A gente já condena A que se fez A que se paga A mão de Deus vai pesar sobre você Você vai ver o que é bom para a tosse E aí quando a gente erra Oh meu Deus, me perdoa Eu fui fraco Eu estava carente Eu estava assim É, pois é E quando é com o outro A gente quer que a chibata estrala No lombo do outro E quando é com a gente A gente vai lá todo arrependidinho Todo chorando Meu irmão Para de papagaiada Está entendendo? O Deus que você ama O Deus que é o teu pai O Deus que é o teu senhor Que é o teu salvador É do teu irmão também Mesmo que você não goste dele Mesmo que você não goste dele Hipócrita Tira primeiro a trave do teu próprio olho Então enxergarás bem para tirar o cisco O cisco O cisco Que está no olho do teu irmão Que evangelho Esse evangelho É um tapa em nós hoje Um tapa Para você que fica julgando Que fica condenando Para você que fica apontando Para você que não tem misericórdia Para você que quer arrebentar com o outro Escuta O Deus O teu Deus O teu senhor O teu salvador O teu doce Jesus É o doce Jesus do outro também De que você não gosta De que você não suporta Mas ele é o doce Jesus Dessa pessoa também E aí como é que fica? Então vamos baixar um pouco a bola Vamos pedir a graça de viver em harmonia Pelo menos em harmonia Se você gosta Se você não gosta Se você vai gostar Se você vai amar Se você não vai amar Se você vai conseguir Se você não vai conseguir E daí? O importante é você tentar É você não ser hipócrita É você não ficar apontando É você não ficar julgando É você não ficar condenando Mas pedir para Deus hoje Um coração sensível Pedir para Deus hoje Um coração generoso Pedir para você hoje Um coração caridoso Pedir para você hoje Um coração que sabe amar E que sabe perdoar E assim nós vamos tocando A nossa vida Amém Amém